E aí pessoal, aqui é o NERDB, continuando aqui com essa série de Saints Row The Third, The Third, Foda, eu vou falar isso agora todo o vídeo, caramba que tá difícil sair daqui, meu irmão, abri porta, amém, obrigado, bom, no último episódio a gente parou aqui, né, eu não mostrei direito porque eu tava com pressa, né, o vídeo já tava com 35 minutos, mas a gente parou aqui, esse é a partir de agora o nosso apartamento, né, nossa casa, apartamento, e beleza, vamos continuar aqui, esqueci de botar o tempo pra calcular, variar, e pra gente fazer missões aqui nesse jogo é bem simples, só apertar tab pra abrir o celular, sei lá, aqui a gente tem várias coisas, tem o mapa da cidade, né, tem missões, livro do Saints, falar a verdade, não sei nem muito bem o que é isso, né, mas enfim, melhorias aqui, a gente pode melhorar coisas, eu tenho 57 mil, e eu vou melhorar essas coisas aqui em off, porque eu sou, eu vou passar um tempo olhando cada um, né, se bem que dano é importante, né, dano de bala, 1.500, tá barato, vou comprar, 5% também, né, mixaria, dano e ver aí, eu também vou comprar, nem ver o que eu tô é, 10.500, tá bom, tem combate, enfim, tem algumas melhorias aí, músicas, a gente pode botar aqui a rádio, e pode botar aqui, tipo, a nossa lista pessoal, né, das músicas que tem no jogo, não sei se tem como adicionar, mas acho que não, câmera, acho que é pra tirar print do jogo, né, também nunca mexei, sei lá, a gente pode chamar pra essas pessoas aqui pra pedir reforço, dinheiro, é o que a gente ganha na cidade, né, comprando coisas, e extra aqui pode botar, é, cheat, né, ultrapassa aqui, código, e isso que eu nem vi, estatísticas, enfim, vamos deixar de rolar, vamos começar aqui uma missão, vamos, primeiro mesmo, né, primeira missão, eu não sei quanto, a U-Sites World 3, cara. Eu não tô lembrado quanto eu satisfou o 3, cara, mas no 4 ele separa-me, sou primária de secundária, e agora eu não tô lembrado se o 3 faz isso, creio que não, mas espero que sim, né, porque em seu secundário eu posso fazer em off, digamos assim, né, deixar só as principais pra série. Eita, sempre me esqueço como os carros aqui tem uma física meio bugada. Aí, ó, tem vezes que ele dobra tudo, tem vezes que não dobra nada, se fizer drift é pior ainda, o carro vai andando de ré. Bom, ainda não fiz alterações no meu personagem, né, até porque eu não tô vendo tanta necessidade agora, né, provavelmente eu vou mudar a roupa do personagem antes de fazer alterações físicas. Esse carro pode usar um pouco de tuning, vamos encontrar um remjobs e pegar ele secundário. Johnny, por favor, faz isso? Não sei se pular com o incêndio, se era assim mesmo, é isso, deu pra ver que deu uma cortada aí, né. Eu sei, mas você está sempre assustada, a garra não é tão louca como você. Ela vai ficar bem, eu tenho confiança em ela. E eu não apertei nada, né. Quanto tempo você estava gravando com o Gat em qualquer lugar? Desde que eu comecei com os Saints, já tem um tempo agora. Caralho, o que foi aquilo lá atrás? Não, o detalhe é que as marchas infinitas aqui, né. Deve ter a Sandra só tal aqui. Se bem que até Sandra se tinha. Se não me engano, os carros tinham umas 12 marchas, mas paravam a hora. Que não, tá infinito. Vamos fazer agora modificações aqui no carro. Eu não vou mudar muita coisa. Não sei se tem uma coisa específica pra mudar, mas... Deixa eu mudar só isso aqui mesmo. Vou mudar um pouco por fora também, né. Ué, né, aqui não. Ah, tem que apertar, certo. Vou botar de plástico, porque de plástico tem mais variedades de cores. Agora deixa eu botar do corpo. Como que são 3? Ah, eu posso vir aqui que muda todas as 3 ao mesmo tempo. Não, eu vou deixar assim mesmo, deixa eu ver se dá certo. Beleza, deu. Beleza, deu. Beleza, deu. Muito narcisístico? Não tem nada errado com você querer parecer bom. Eu não preciso de nenhuma ajuda lá. Nós precisamos de uma música de condução. As longas que seja bom. Eu não sei se é nessa missão, mas creio que sim. Eles vão já começar a cantar. Não sei se vai dar ruim em questão de direito autoral. Mas quase todo vídeo meu de Life is Strange deu. Então foda-se, né. Tô nem aí mais. Eu não ganho mais nenhum centavo com o canal mesmo. Não é que eu ganhasse muito, né. Até hoje, sei lá, 6 anos de canal, eu ganhei o quê? 40 centavos. Mas enfim. É, eu acho que não. Não sei se fui eu que cortei quando troquei a rádio. Como é que eu olho pra trás? É, não ia. É, não tô mexendo a boca então. Não é porque eu baixei o volume da música. Até porque tá em 20%. Mas creio que era nessa missão sim. Se não for, a gente vai ver aí. Mas futuramente. Vou parar de falar aqui. Porque, né. Eu tô tomando essa arma aqui. Quando foi que eu peguei ela. Sim. Falar nisso, né. Vamos mudar a roupa aqui agora. Vão já. Beleza. Eu fiz um corte aqui pra mudar a roupa, né. E vamos continuar aqui. Porque senão ia ficar muito demorado. Bom, aí agora é só a gente sair que chega um Piroski aqui. Nossa. Foi fácil. Realmente esse jogo não faço. É bem fácil mesmo. Pelo que eu lembrava, eu vinha 3. A rádio não é agora. E vamos lá. Vou pegar um carro aleatório aqui mesmo. Cheguei, Piroski. Não foi. Não foi. Esa grande é que não é normal. Um pouco de uma desculpação. Eu vi alguns rãidjus. Mas a maneira que ele estava limparpar as as barras! Bem, ele morreu. Pelo menos eu espero. Eu ouvi isso. bom agora a gente tem que voltar aí para a safe house eu acho que é assim é a mesma gente ao longo do jogo vai liberando outras por enquanto é só essa mesmo e eita a loucura que está aqui na cidade já o começo de jogo ainda é só isso basicamente a missão só mais um tutorial ainda né digamos assim você vê se for o tutorial das roupas né e pois é bom eu vou pegar um pouco mais de dinheiro para fazer mais upgrades e tinha que pegar outra coisa e off também não sei se era acho que era só o da aspectos físicos do personagem mesmo bom então vamos para a próxima missão sem perder muito tempo pegar um carro aqui I'm glad you call think I found this new place here you were supposed to be looking for Luren not going house hunting see that's the beauty of this place it's owned by the morningstar alright I'm listening the morningstar have a penthouse downtown where they're throwing some big party for their global contacts and their real estate agent will be there real funny I was gonna say we crashed the party kill the morningstar and keep the place for the saints eu vou dar uma pequena bugada aí no áudio né com esse lenço e agora a gente tem que ir lá no aeroporto né e eu tô aqui com o carro com dois pneus furados que nesse jogo aqui for o carro vai na mesma velocidade é que a diferença que ele fica puxando um pouquinho e eu tenho que ficar corrigindo a esforça de boca tá aqui a milhão por hora e vamos chegar rapidinho lá de qualquer jeito é que esse carro é razoavelmente rápido né se eu não me engano ainda lembro qual é o carro mais rápido do jogo só que eu não lembro o nome dele agora alguma coisa começa com a se não me engano a th uma coisa assim é bom em relação à distância de localizações das missões né e no site foi o três vai ser meio complicado assim não vai ser complicado vai ser digamos normal em comparação uma por exemplo um gta da vida né não deve ter ido ali na outra mão mesmo e vai ser consideravelmente normal né já que a gente vai de carro mas por exemplo no gta no 64 vai ser bem mais rápido já que eu vou estragar né com surpresas não quero deixar aí para quem não jogou ainda mas a gente vai ter os recursos a mais do que os carros e eu não tô falando de avião e helicóptero vocês vão ver quando eu fizer essa é outra coisa que dá para fazer no jogo não sei se vocês repararam mas ela tem uma tatuagem eu também posso botar quando eu quiser e não dou não é quase eu já tenho que chegar matando todo mundo mesmo e aí é isso e aí É isso realmente como você quer tocar? Tudo bem. Codes 3131. Apenas veja o jacete. Morreu. Foi mal o refém. Nesse jogo aqui, pessoal, ficou meio que mirando bastante. Até fico calado, concentrado. Porque nesse jogo, se não for headshot, é 50 tiros pra matar. Tô perdendo vida aqui, né? Tô dando bobeira. Só recuperar um pouco. Estou feliz de te matar. Vamos logo lá. Vou de vez em quando também dar uns ataques diferenciados, né? Que tem no jogo. Oh, grenades. Que problemas você não pode solucionar? Ué? Ah, tá. Troquei os botões. O Pierce deve passar por isso depois. Oh, meu Deus! O que o diabo está acontecendo lá? Caramba! Chegou! Caramba! Para de vir, cara! O meu monitor... Não sei se eu já disse, mas provavelmente sim. O monitor é muito escuro, cara. E quando tem essas partes assim... O encanto já é escuro, eu não vejo nada. Tá calando o granado aí. Ué? Ah tá. É agora não. Tá vendo aqui isso não tinha outro caminho, mas pelo visto não. Aí como deu pra ver, acabou o Minch também e não consigo mais correr, tem que esperar ela encher de novo. Já tá. Caraca, o que eu vencedei? Acabou? Ah, velho. Errei. Quer saber? Eu vou sentar o dedo agora. Sentar o dedo nisso aqui é bem difícil, hein? Chulento. Ela me tranca mesmo. É um pouquinho diferente nesse jogo contra o helicóptero. Pra quem nunca jogou, vai ter um pouco de dificuldade. Mas eu creio que em pouco tempo se acostume já. Por exemplo aqui, pra subir e descer é Shift e Ctrl. Pra frente, pros lados inclinados assim, é normal o WSD. Mas só que pra girar assim, você tem que segurar espaço e apertar o AD. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Eita! Eita! Eu esqueci desse detalhe. Esse cara tentou me acertar com o bagulho aí. E PIV. Eita! Eita! O box está ticando. Você ainda tem ele? Quando eu o atire, você vai ter os seus códigos. Não. Sem códigos. Só quatro direitos. Red, verde, azul e azul. Bom, isso é original. Qual direitos que você tem que colocar aqui? Red, corta o direitos que você tem que colocar aqui. Red, corta a direitos que você tem que colocar aqui. Obrigada. Red, corta a direitos que você tem que colocar aqui. É... O cara aí tá tendo problemas com o ambiente, né? Pessoal, eu disse que ia fazer isso em off Mas eu vou ter que fazer agora Só um pouco Em relação ao bônus Que no caso a gente pode ganhar um bônus Ao completar uma missão Bônus de dinheiro e de RP RP eu tô falando de GTA já, né? De XP, não sei como é que chama aqui no jogo Bom, aqui é melhorias Cadê bônus? Bônus Deixa eu ver o que é que tá disponível Que troca dinheiro por respeito Não sei se isso aqui é tão interessante assim não, hein? Não sei como é que funciona muito bem Sei lá, cara Vou deixar assim mesmo Já que não tem nenhuma melhoria Pelo menos de bônus, então vou deixar assim mesmo Vou só pegar esse dinheirinho aqui E vamos pra próxima missão Ué, vem aqui Tchau 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 é só tem três miras eu não tenho tanto problema se já que eu posso usar o que e ué E aí o carão que eu tô vendo E aí E aí E aí E aí e bora piz E aí E aí E aí E aí e caraca mano eu tô muito vendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e caraca via o mano Ah, pelo menos deu certo Pensei que tinha fracassado Pensei que já tinha perdido mais da metade da vida Mas deu certo que de boas Bom, creio que dá tempo pra mais uma missãozinha Não sei se eu arrisco ou não Mas é melhor não Então vou aproveitar esse tempinho que tá voltando Não sei exatamente quando falta, né? Quanto falta Porque toda vez que eu faço um corte Principalmente que eu perdi um pouco no começo Eu acabo perdendo um pouco a noção de tempo, né? Mas vamos... Eu quero escarar Quero mostrar pra vocês um pouco do que eu disse, né? Sobre tatuagens E até a cirurgia mesmo Deixa eu ver aqui no mapa de é Hum... Ok Vou botar só algumas tatuagens E mostrar só algumas coisas básicas, né? E customização de personagens Os carros já tão bugando aqui Sempre vai botar errado Ficar buzinando Hum... A gente pode botar na cabeça não Cabeça não, né? Putar ali, é tronco Tronco também não Deixa eu ver se tem perto da barriga Aqui é nas costas Vou deixar uma nas costas mesmo Deixa eu botar isso aqui mesmo Não, esse aqui não Esse aqui A capacidade Só dá pra mexer nisso Aceitar Deixa eu ver o que mais tem aqui As costas todas Não vai ficar por cima A parte de baixo das costas Eita Ah, não Todo peito Não, peito não, né? A parte superior Não sei Não sei Vou deixar assim Aqui é na barriga Deixa eu ver se tem alguma ideia Só vou deixar esse aqui mesmo A capacidade de 100% Coupretta Quase que eu cancelo Pronto braço Deixa eu botar Não, no braço todo Cadê? Vou deixar esse tribal aqui mesmo Deixa eu botar No braço esquerdo Agora Igual não Não é também Vou deixar esse aqui Tô botando quase que Meio que é aleatório Aqui Eu vou botar aquela De caveira Que tem na mão Esqueleto Aqui Botar na outra mão também É, não vou deixar que ele Que nem tá no braço Esse aqui E na outra Não sei É, não vou deixar o medo Bom pessoal Na verdade Eu ia mostrar também Sobre a cirurgia Que eu falei Mas o tempo voou aqui E já deu 29 minutos Já acordo com o meu relógio Não sei quanto tempo Tá em vídeo Mas enfim Vou terminar o vídeo por aqui E deixar pro próximo vídeo Essas outras coisas Agradeço você que assistiu Espero que tenham gostado do vídeo Espero que estejam gostando da série E é Tchau, beijo pra vocês E até o próximo vídeo